De todos os combustíveis para veículos, o único que não admite falsificação é o gás natural veicular, o chamado GNV. Ao contrário da gasolina, etanol ou diesel, é impossível acrescentar qualquer outro líquido e aumentar desonestamente o lucro em sua comercialização, porque a venda do GNV exige do posto um equipamento de elevado custo, o compressor, e este não admite maracutaias. Entretanto, alguns clientes, taxistas em sua grande maioria, percebem que a quantidade de GNV injetado no cilindro pode variar entre diversos postos e até prefere abastecer onde o volume injetado é maior, pois podem rodar mais quilômetros antes de parar novamente no posto para recarregar o cilindro. E é aí que reside o perigo. Não há nenhuma desonestidade do posto, que cobra do freguês exatamente o volume de metros cúbicos de GNV fornecido. Mas a quantidade maior ou menor de gás injetado durante o abastecimento é função da pressão com que trabalha o compressor, que, por medida de segurança, é limitada pela ANP em 220 bar e pode ser conferida pelo manômetro colocado no circuito de gás. O que fazem alguns donos de postos irresponsáveis é aumentar essa pressão para faturar alguns reais a mais em cada abastecimento. A ANP consultada confirmou que já flagrou postos com pressão do GNV aumentada para até próximo de 300 bar, o que explica algumas explosões durante o abastecimento. Em alguns casos, ao invés do cilindro de GNV, o dono do carro tinha levado botijão de gás de cozinha para o posto, mas ele resiste apenas a 13 bar de pressão e, por isso, explode ao receber 200 bar no posto. Em outros casos, o cilindro de GNV não estava em condições de uso ou outra irregularidade no automóvel. Mas diversas explosões não eram explicadas, pois só o dono do posto, ou o que sobrou dele, sabia, mas não revelava o motivo. Até que a ANP descobriu a causa ao comprovar que a pressão do compressor vinha sendo manipulada por alguns postos. Como verificar? Basta conferir no manômetro ao abastecer com GNV se a pressão está dentro do limite de segurança de 220 bar indicada pelo ponteiro. Cuide-se!